Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jotacriticas. Eu me chamo João Vitor da Silva, aqui você encontra tudo sobre filmes, séries e desenhos. E hoje vamos falar sobre um dos grandes filmes, ou talvez para mim o melhor filme de todos os tempos. É um filme que ele está no catálogo do Thressing Play, mas você também pode encontrar em outros lugares. Estou falando de Três Homens em Conflito. A gente me perguntou qual é o filme que marcou muito a minha infância. Eu assisti esse filme em 2004, assisti na TV Bandeirantes naquela época. Esses filmes eles passavam à noite, tinha um programa reservado e eu assisti esse filme pela primeira vez. Esse filme ele tem quase três horas de duração. E eu queria falar um pouco sobre esse filme, porque aqui no canal a gente tem um quadro chamado Supercriticas. Que é um quadro onde eu analiso apenas os clássicos do cinema. A gente, acho que a última vez que eu analisei algum filme clássico aqui, foi o Massacre da Serra Elétrica de 73 ou 74, do Tom Rubber. E eu estava sentindo falta desse quadro. Eu queria muito voltar a falar desse quadro. Hoje eu escolhi esse filme porque há alguns meses atrás me fizeram uma pergunta que eu queria muito responder. Qual é o seu filme preferido? O filme que você gosta muito? E eu sou um grande fã de cinema, de filmes de faroeste. Eu estava sentindo falta. A gente teve o recente Relatos do Mundo, mas não tem a mesma pegada. E então, sem mais relação, vamos falar sobre Três Homens em Conflito. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha ainda assistido ao filme. Então, depois da vinheta, Três Homens em Conflito ou The Good, The Bad and The Ugly. Três Homens em Conflitos Filme de faroeste, teuto-americano, hispânico e italiano, de 1966. Escrito e dirigido por Sergio Leone, considerado por muitos um dos maiores influenciadores do cinema faroeste. É que foi baseado em uma história do próprio Leone e de outros diretores e roteiristas. Aqui é um dos filmes que eu gosto muito do... que eu comecei a gostar muito do ator Clint. É o Whiskey também, ele tem ali alguns filmes como diretor. Aqui a gente acompanha durante a Guerra Civil Americana, a Guerra Civil dos Estados Unidos. A gente acompanha um pistoleiro e dois outros pistoleiros que eles juntam suas forças para encontrar um tesouro que está em um cemitério, né? E só que tem um porém... Nesse cemitério está havendo essa guerra. Para quem gosta desse gênero, tem muitos tiros, enforcamentos, tem muitas coisas assim... E um ponto interessante desse filme, o som é muito interessante. A mixagem de som, que naquela época eu acredito que era chamada de mixagem de som. Hoje é apenas chamada de som. É muito interessante. A trilha sonora, que foi desenvolvida pelo Ennio Maricone, é bem interessante. Essa música, ela influenciou bastante o gênero. Então a gente vai acompanhar esses três pistoleiros. Mas o filme, em 20 minutos de rodagem, ele apresenta os personagens. Ele apresenta quem é cada personagem, a característica de cada personagem. Como eu falei, cada personagem tem sua devida característica. O personagem do Clint S. Wood, que é chamado de lourinho ou apenas pistoleiro desconhecido. É o bom. A gente também tem o Tuco, que é interpretado pelo L. Valachi. Que ele é, no caso, o Feio ou o Duco. E também temos o Lynn Van Cleef, que já trabalhou duas vezes com o Sérgio Leone. Eu não assisti o outro filme que ele trabalhou, mas eu vou assistir. Ele é chamado de Olhos de Anjo. Então cada personagem tem a sua história e cada história ela se cruza. Então é bem interessante. E um dos pontos interessantes desse filme é que ele trabalha sobre dois conceitos de fotografia que eu gosto. Que é a questão dos clothes. É muito explorado aqui. E também ele explora o long shot, que é tipo aquele plano geral. Onde mostram ali os objetos em cena, mas também os próprios personagens. Então isso foi um choque ali nos anos 60 e 70. Principalmente se eu não me engano, o gênero de ação faroeste. E tem o outro gênero que ficou muito conhecido. Apresentando esses personagens, tem muita coisa. O personagem do Clint, ele sempre está salvando aquelas pessoas que vão ser enforcadas. E uma delas é o Tuco. Então a gente vai observando essas coisas que vão acontecendo. E sim, esse sim é um clássico do cinema. Eu gosto muito desse filme. Gosto muito como diretor e roteirista Sérgio Leone. Que pra mim é um dos grandes, um dos dez melhores diretores de todos os tempos. Põe ao seu filme. E outra coisa que eu queria falar sobre esse filme. É que esse filme, ele tem uma coisa interessante. Que esse não é um filme de diálogos. E sim de expressões. Tem um momento ali, se eu não me engano, no terceiro ato. Está três e os três ficam com expressões. Um olhando pro outro. E isso foi uma explosão. Isso criou ali uma espécie de linguagem cinematográfica. Entrou também como o famoso cinema mudo do Chaplin. Então é muito interessante isso. O gênero desse filme, propriamente dito, é faroeste. Mas um outro nome que é o espaguete western. Que é como se fosse chamada de dois nomes, na verdade. Que é o faroeste macarrônico ou o bang bang italiano. Então o interessante desse filme é que ele não tem um idioma próprio. Porque ele é uma junção da Alemanha, Estados Unidos, Itália e Espanha. Então é muito interessante isso. A trilha sonora é uma das minhas coisas que eu gosto muito. Outros filmes que eu ainda vou falar aqui nesse canal. Eles têm essa mesma trilha. Mas essa trilha, ela combina muito com cada cena que vai montando. O monoplasta, ele coloca sempre quando aparecem cenas mirabolantes. E também quando aparece o personagem do Clint Eastwood. Então é bem interessante esse filme. Esse filme, ele na época que lançou, ele foi um estouro de bilheterias. Ele teve mais de 25 milhões de reais no Brasil, no caso. Mas ele teve uma receita de 25,1 milhões de dólares. Tendo arrecadado 1,2 milhões de dólares em todo o mundo. É considerado um clássico do cinema. Ele é considerado também por muitos um grande influência para outros filmes e outros gêneros. Tem uma das cenas que ficou marcada na carreira do Clint Eastwood. E assim, é bem interessante. A gente vai acompanhando esses personagens. Então, ela é bem competente. A fotografia também, meu Deus, é uma fotografia lindíssima. E assim, o fato, muita gente não vai querer essa. Muita gente assim, eu não quero criar estereótipos. Infelizmente, hoje temos pessoas que falam que o gênero de faroé é gênero de velho. O que eu discordo disso. Eu acho que é um gênero muito interessante. Mas você tem que gostar, né? Não adianta eu falar um monte de coisa aqui, caso você não goste do gênero de faroé. Mas, gente, depois do terror, esse é o meu gênero preferido. Eu já assisti alguns filmes, como Queoma. Como o recente agora do Tarantino, que é de Angolibre. Que é bem interessante também. Ou também outros filmes, eu ainda vou trazer uma lista aqui pra vocês conferirem. Então, cara, a gente vai observando esses personagens e a gente observa grandes cenas ali. Então, é isso que eu queria falar sobre esse filme. Ele é um clássico. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link do Telecine, caso você queira assistir. Mas, assim, tem no YouTube, mas o YouTube... A versão que ele tem é brasileira. E é horrível. Filmes, assim, você tem que assistir na língua original. Então, eu fico aqui com a recomendação. E também com um grande filme. Um filme excelente. Um filme interessantíssimo. Tanto em todas as áreas do cinema. Linguagem, roteiro, direção, fotografia. Naquela época, era chamada de mixagem de som. Tudo isso colabora para termos, assim, uma experiência muito interessante. Pra mim, é o melhor filme de todos os tempos. Qual é o filme que marcou a infância de vocês? Comente aí. Deixem um comentário aí embaixo. Vou deixar o link do meu Instagram, caso você queira saber um pouco mais sobre esse filme. Deixo aqui uma nota de 10. Porque é qualidade cinematográfica, com certeza. É um filme que eu já queria falar muito. Sempre iria gravar, só que não vinha ideia. Não vinha ideia. Então, é isso. Três Amos em Conflito. É aquele tipo de filme que você precisa assistir. Assista na língua original. É isso. Muito obrigado. Até a próxima e até o próximo Jota Críticas.